Atenção, pessoal! Atenção! Atenção! Me dá a provar o mel da ficção Mas num grande plano revela quem eu sou Ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Me realiza, ele me faz ser quem sou Em múltiplos de vinte e quatro frames por segundo Me mostra o mundo como ele quiser Com trilha sonora de filme muda preto e branco Eu estou pronta pro que der e vier Moça, meretriz, viúva, celibatária Tudo graças ao poder da imaginação Vivo outras vidas, vidas de outras gentes vivas Ou mortas e a sete palmos do chão Ele é o meu realizador Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Ele me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou Porque ele é o meu realizador Me realiza, ele me faz ser quem sou